O senhor Nézio, que é o proprietário do local que foi queimado, queimou muita coisa, senhor Nézio? Ah, queimou tudo. Queimou a casa também, as coisas? Fumaçou tudo, pertencia tudo. Lá tem uma mercearia? Tem uma mercearia na frente. O soldado Freitas, de Nova Serrana, que fez a condução do Ralf, que aparentemente colocou fogo na casa, soldado? Positivo. Foi mencionado, o pessoal do Corbombeia já estava fazendo o combate e recebeu a informação de que seria o autor aí conduzido, localizando ele e fizemos a prisão no mesmo. Posteriormente a prisão, ele resistiu à prisão, ameaçou todos os militares da guarnição, as vítimas e é isso aí. Queimou a casa toda? Danificou tudo dentro da casa, danificou toda a casa, todo o imóvel, móveis, eletroméias, tudo. Não salvou nada. Parece que foi o ciúme da namorada, em relação a... Positivo. É uma menor, de 15 anos, que é a Másia, do autor, certo? E ele descobriu que teria um caso com o proprietário dessa casa, que pegou fogo lá e foi lá para vingar e colocou fogo, atiu fogo na residência do mesmo lá. Nós estamos aqui nesse momento, chegando no local onde ocorreu o incêndio criminoso. A gente pode ver aqui que foi completamente destruído, a casa queimada, ainda muita fumaça, o fogão. Estamos aqui também com o proprietário. Como é que foi? Você chegou e queimou todas as pertenceras, né? Tudo, documento, roupa, só estou com a roupa do corpo, queimou tudo. Você chegou e chegou a ver ele, ponto fogo, e ele entrou na casa? Não, eu não cheguei a ver ele, ponto fogo, não. Só ele entrou na casa, só. Destruiu as coisas todas? Destruiu tudo, tudo. Não sobrou nada. Você trabalha à noite? Eu trabalho à noite. Foi enganado lá em Nova Serrana, comprou um baseado e veio... Comprei baseado, nada. Veio só semente? Não, não veio com essa, só semente não, porque não veio... Você não vai me esforçar no YouTube só por causa de semente não, viu, meu amigo? Ah, pô. Você contou o que que o rapaz te enganou, você comprou para o seu uso, né, pessoal? Não, isso aí é meu. Isso aí não tem nada a ver com o que aconteceu de hoje em diante. Eu acho que, eu não sei se o senhor estava aqui no dia que eu vim para cá, que o pessoal falou para mim que eu tinha ameaçado o cara de morte, aí eles me trouxeram para cá, o cara ligou para casa e falando... O pessoal está ligando aí que você pôs fogo na casa, queimou a casa. Eu? Não foi você. Poxa, cara. Tudo é erro, só porque eu tenho a ficha suja, tudo que aconteceu, quem morrer e matar vai ser eu. Você não tem nada a ver com isso? Com certeza. E a maconha é sua? Não. Que maconha? A semente. Não, ah, aí você falou a verdade. A semente que eu tive que desembolar, tirar a sementinha por sementinha, porque o bagulho é um cabobró da porra, mano. O que que você ia fazer com tanta semente, perguntar? Ah? O que que você ia fazer com tanta semente? Ia jogar fora. Você pagou elas para devolver, porra. Não, é para mim enviar na cara da romada e falar assim, filha da puta, você só não vendeu semente, só não vendeu cabobró, desgraçado. Então você vai engolir esses cabobró, essa semente fuda aí sua agora. O comerciante já vendeu só semente? É, e o bagulho cabendo de bruxa ainda, ruim, 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 ruim. Você só tem que enrolar Bob Marley, viu? Você não precisa nem enrolar filim, não, porque o famoso do Tyson era aquele que você fumava filim e pá, né? Agora esse aí que eu peguei cheio de semente aí, é só Bob Marley. Pra dar um barato tem que ser uma tola mesmo. Não, com um bagulho ruim desse aí, do tanto de semente que eu tirei, de um bagulho, o cara pode achar que eu sou até agricultor, né? Ele achou que eu era agricultor, né? Pra me dar esse tanto de semente aí, é brincadeira, não é? É, morda, 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 morda.